Eu quero um pouco de água. Ordem! Ordem! Valeu, carinha. Valeu. Que droga de vodka, cara. Puxa, desculpa. Tudo bem, tudo bem. Eu não te vi, mano. Escuta, tem de dormir no quarto lá. Ah, legal, legal. É, entra lá. Te vejo amanhã de manhã. O cara, onde é o banheiro? O banheiro? É aquela porta ali, está vendo? Tudo bem, fica lá até de manhã, está legal? Está falado. Escuta, cara, se ouvir algum barulho no quarto, você não sabe o que é. Não preste atenção ao barulho. Fique bem bonzinho. A gente se vê de manhã, está legal? Até amanhã de manhã. É legal. Valeu. Amigos, apresentamos os seus uniformes novos. Não está lindo, não está lindo? Olha, galera, não vai dar para usar isso, não. Ah, você não quer usar? Qual é? Não vou usar isso, não. Não, Sarah, você está muito bem. Acontece que você não está entendendo o espírito da coisa. Qual é, meu irmão? Quem vai tirar sarro com a minha cara? Eu vou usar isso. Bom, nós podemos fazer os ajustes aqui e aqui. Olha, a gente pode pegar esse lado aqui. Oh, cara, não faz sonar minhas coisas aí. Tirar, botar para cá. Ah, que barato, meu irmão, que barato. Ah, James, como vai? Veja os uniformes que eu preparei. Ah, que tal? Não estão bem para a questão? Outra é menos barato. Não está vendo. Eu capriciei neles todos. Veja que maravilha só. Oh, beleza. Ah, que beleza. Que beleza. Eu estou querendo um também. Bota a roupa dentro da conta dos sapatos. Só que o meu uniforme está aleijado, cara. O que você quer dizer com aleijado? Eu não entendi. Oh, Pedro, cadê o cara branco que ia tocar bateria? Cadê ele? Eu não estou vendo, cara. Ah, é ele, cara. Ah, esse é James, o baixista. O que é que ele está pegando? Galera, essa roupa está um scratch. Parece roupa de caçom. Ah, não gosto do uniforme, não. Não, não gosto. Está muito bom, sabe? Eu não sou Maria, mas eu vou para a cozinha. Peraí, compadre. Esse uniforme está legal, não, cara. Mas é um novo detalhe do uniforme. É muito bom. É moderno. Olha, é o seguinte. Se vai usar o uniforme, tem que ser um negócio maneiro para todos. É, isso aí. A gente quer uma coisa onde todo mundo use alguma coisa diferente, mas que seja a mesma. É, eu vou tirar isso. É, tá legal. Vai tirar. Olha aqui. Deixa o negócio comigo, Pedro. Deixa a coisa para a gente, Pedro. Ah, que bom. É o Kurt, camaradinho. É, eu sei. É o Kurt, camaradinho. Escuta aqui, eu sou o chefe disso. Fique tranquilo. Kurt, toma conta de tudo. Se mexe aí. Veste logo essa roupa. Atenção, senhores ouvintes. Vamos ouvir agora aquele programa que todos gostam de rock'n'roll e músicas indígenas. E uma música aqui de um grupo chamado Os Pesquisadores. E os pesquisadores vão pesquisar. Não me pergunte o que é que eles vão pesquisar, mas eles vão pesquisar. Então vamos lá. Eu não consegui descolar nenhuma, não. É porque a galera tá fumando demais, cara. E tá ficando russo pra gente, sacou? Só tá. É também com a inflação chegando em cima, ó. É. E tem os caras aí pedindo cem pau pra cá. Puxa. Beleza de barraco. De quem é? É do meu primo Morango. Vai ver que ele tem alguma erva. Ele sempre tem o melhor fuminho. É, eu espero que sim. Bom, ele é gente muito fina, mas tem uma coisa. Ele é um pouco maluquete. Ele foi pro Vietnã e voltou de lá todo esquisitão. Fumo do Vietnã é o mancho. Grande presença. É. É, você decola, cara. Bom, ele é piradão, hein? Foi por isso que ele perdeu a guerra, né? E não olhe pra mancha de nascença na cara dele que ele virou bicho, hein? Eu não vou falar nada de mancha de nascença, cara. Eu fico olhando pra ela, não. Vamos. Tem certeza que é de nascença, cara? Aquele fumo do Vietnã é doidão. Faz coisa estranha na cara da gente, sabia? Quem é? Sonhou o Pedro. Pedro não está em casa. Não, eu sou o Pedro. Abre aí. Quem que está pegando? Ah, não sei.